Oi, vamos lá? Nossa última parte, então, sobre a regência verbal, tá? Na 23, pede o seguinte, assinale as frases cuja regência é problemática, segundo a norma padrão, onde há algum problema, certo? Sempre cuidando qual é o verbo principal, tá? E qual é a preposição usada na ligação entre o verbo e o complemento, tá? Na primeira frase, o verbo é lutavam e diz assim, as ideias pelas quais todas lutavam eram consideradas revolucionária para aquela época, as ideias pelos que todos lutavam, tá? Está certo aqui? Sim, porque quem luta, luta por algo. Lembra quando nós aprendemos as preposições per, lembra? Per, mais, a, pela, né? E plural, então, as ideias pelas quais todos lutavam, correta a letra A, e é para nós marcarmos a que está incorreta, as ideias das quais todos lutavam eram, eram consideradas ou revolucionárias. Quem luta, gente, não luta de, tá? Luta por algo. E o das, na verdade, é o quê? Preposição de, mais artigo as, certo? E formou o quê? Das. Então, a letra B está incorreta, tá? Pelo uso do das, ok? Na letra C, as ideias a favor das quais todos lutavam eram consideradas revolucionárias naquela época, tá? Nesse caso, pessoal, por causa do a favor, tá? Então, ela está correta. D, as ideias contra as quais todos lutavam eram consideradas revolucionárias para aquela época, tá? Ok, está correta, tá? E é para nós marcarmos as incorretas. Letra E, as ideias a respeito das quais todos lutavam. Quem luta, luta por, tá? Esse a respeito das quais, tá? Não está correto, tá bom? Então, a letra E também não está correta, ok? Quem luta, luta por, luta, luta contra, tá bom? Na número 24, pede para você dizer o sentido de cada verbo sublinhado, negritado, tá? Que ele pode ter diferentes sentidos dependendo do contexto em que ele é usado. Na 1, a moça agradou o cãozinho. Esse primeiro verbo agradar é no sentido do quê? Fazer carinho, tá? Nessa mesma letra A, tem novamente o verbo agradar com outro sentido. O empregado fez de tudo para agradar aos patrões. Nesse sentido, pessoal, agradar os patrões quer dizer o quê? Fazer algo que agrade ou ser agradável. Eu prefiro fazer algo que agrade. Não fica mais bacana? Parece, né? Na letra B, é para você analisar o verbo aspirar. E diz assim, 1. Todos os dias os habitantes aspiravam o ar puro da manhã. Qual é o significado desse aspiravam o ar puro? Isso, cheiravam, inspiravam. Prof, eu prefiro cheiravam. Pode ser? Na segunda oração da B, diz que todos os dias os habitantes aspiravam ao ar puro das manhãs. Eles, se eles aspiravam ao, quer dizer que eles desejavam. Eles desejavam muito por aquele ar puro, tá? Na C, é para analisar o verbo assistir. As pessoas não assistiram o rapaz atropelado. Nesse caso, quer dizer que eles não prestaram assistência, certo? Então, prestar, assistência, ajudar. Ok? Na segunda oração dessa C, diz que as pessoas não assistiram ao rapaz sendo atropelado. Esse assistiram é do verbo ver, né? Eles não viram, eles não presenciaram, tá? Pode ser ver, presenciar, tá bom? Na letra D, é para analisar o verbo querer. As pessoas querem um futuro melhor. Nesse querem, qual é o significado? Isso, desejam, tá? No sentido de desejar. Na segunda diz, as pessoas querem aos filhos tanto quanto aos pais. Esse querem, pessoal, quer dizer o quê? Estimar ou querer bem. Querem, tá? Tanto aos filhos quanto aos pais. Estimam, querem bem. Na E, o verbo visar. Ao usar a arma, ele visou a cabeça do guarda. Nessa primeira oração, esse visar tem sentido de mirar. Mirar, ele mirou a cabeça do guarda, tá? Na dois, ele visou todos os cheques antes de sair. O que é esse visar? Colocar um visto. Ver, observar. Vistar. Colocar um visto. Profe, eu coloquei vistou, vistar. Tudo bem, tá? Na três, ele era uma pessoa que nunca visava ao dinheiro. O que é isso? Isso. Ele nunca almejava, nunca desejava. Então, aqui o significado é também de desejar. Profe, eu coloquei almejar, certo? Certíssimo também, tá bom? Vamos para a última, então. Na 25, pede assinar as frases cuja regência está de acordo com a norma padrão. E as que não estiverem, a gente vai ver o porquê, tá bom? Então, a primeira, ela esqueceu do livro logo na primeira aula. Pessoal, na norma padrão, ela esqueceu o livro. Então, essa incorreta. E é para nós marcarmos as corretas. Aspiro um alto cargo público. Aspiro, quem deseja, ao alto cargo público, tá? Errada também. Sempre simpatizei com suas ideias. Quem simpatiza, simpatiza com. Então, a letra C está corretíssima, tá? Informar. Informei-lhe a senha. Perfeito. Dentro da norma padrão. Ele sempre obedeceu quem obedece, obedece a alguém, né? Nesse caso, ele obedeceu aos sinais de trânsito. Certíssima regência. Aos, tá? O filme que assisti é muito bom. Lembra de assistir? O filme, o que não está correta, certo? O filme a que assisti é muito bom. Ou melhor, como ficaria melhor? Assisti ao filme e eu achei muito bom. E era muito bom. Assisti ao filme e ele era muito bom. Ok? Então, incorreta essa F. Tá? Todos me olharam quando respondi o professor. Quando respondi ao professor. Então, incorreta também. Tá? E ela se simpatizou comigo. Ela simpatizou comigo. Já está incluído ali, certo? Não vai por se simpatizou. Ela simpatizou comigo. Então, incorreta. Correta C, D e E. Ok, queridos? Finalizada essa parte de regência verbal, vocês vão voltar agora para a próxima aula lá no livro didático. Agora é livro didático mesmo, tá? Lá no Organize as Ideias, tá bom? Bom, e nele tem uma revisãozinha sobre o que a gente tem visto agora, tá? Então, vamos lá ver. Na página 24 até... Até a página 26, tá? Vocês vão fazer. Primeiramente, tem uma parte de gramática. Fala de transitividade verbal, que vocês já estão craques, tá? Tem uma partezinha de regência verbal, tá? E tem o Hora de Estudo, que tem um texto para você ler e fazer a interpretação na página 26. Combinado, queridos? Tá? Então, fazer direitinho página 24 até a 26 do livro didático, tá bom? E na próxima aula, a gente volta corrigindo e comentando todas elas, tá bom? Grande beijo e bom trabalho para vocês! Tchau, 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 tchau!